E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 Adolescente em breve vai ser um futuro É, mas se você continuar assim Destruindo eles a achar que o bagulho é de ginga No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa Aê, e outra fita Cê achando que é paque era o pratão Mano, o braço usou sua vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grab Não foi com pegue, letar do macrão Aê, mano, agora você que tá nisso É só os gringos que podem usar a marca O brasileiro vai morrer fudido Porra! Cala tua boca, aliado O que é pra da Louis Vuitton Também é de favelado Porra! Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro Aspentar de batalha e a piracha o sábio Porra! Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, que é as roupas E o drip pro céu é o bastante Porra! Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o gripe, o dinheiro no posto Um preto piso certinho Se tá fazendo bem mais ver, mano, agora Percebe que você sei qual O chivete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho E nessa floresta sagrada ou sombria Ela chegou tranquila Chapeuzinho vermelho não vê, meteu louco Eu sei que cê sabia, só esperava Então vem pro troco Porque essa vida não conto de fada Nem conto de farda Que é só pipoco Como aqui na mão nós troca Vem tranquilo e calmo Meu ataque é só resposta Mas eu vou tranquilo Acabo com essa esperança Não é a Chapeuzinho Se fantasia ou de banda Então tá bom Eu trago aqui cê rio um pouco Só quis a Chapeuzinho Não eu ouvi a história do ovo Mas eu tô ensinando Aqui eu sou MC Meu ouvido é grande Vai escutar o que eu não ouvi Mas tá tudo bem Cê não foi MC Por que cê pegou um mic E não provou fazer um ouvi A Chapeuzinho vermelho Faz a rima que fresca Porque hoje eu não me ferro Que cê perde nessa floresta Cê tá moscando que a floresta é nossa Agora cê viu que já ficou Junto sua história Porque você vai moscar Nessa daqui sem desespero Não vai ter ideia Não é só pelo cabelo Então tá bom Cê sabe que eu posso Eu sou eficaz Sua boca é grande pelo visto Não é pra você rima mais Se não vai estar tudo bem E eu cheiro Só você que fala Pelos tudo bem Cê tá moscando Tudo que você descreve É outro cara Cê tá falando pelo visto Aí do louco mal Mas a floresta Não é mais dele Quem domina é o caramelo E não vai ter o final feliz Porque eu faço o final Então tá bom Cê tá vendo Pra você entender Só em São Paulo Existem várias cópias de você Mas eu tô gostando Aí assim tem mais um mal Ei, 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 ei Mas hoje eu te explico Pra salvar o seu animal Porque você não soube Chega a ser original Eu sempre fui hoje rinal Do começo até o final Se tem várias cópias A minha não é questão Que eles é igual É porque o meu verso Transcesteu e mandou bem Cópia por cópia Fala aí Cê cópia de quem? Eu sou cópia de coração Eu percebi Eu sou cópia da melhor versão Mas eu te estico Eu deixo meu legado Sou cópia do futuro Não cópia do meu passado Ei, ei, satisfação Satisfação Eu não vou te deixar Na verdade eu vou te deixar Sabe por que? Você vai te fuder Sabe que cê vai perceber O que cê fala de mim Eu não fiz muito mais de você Mas está tudo bem Que eu posso ficar Agora tem esperança É o cachorro caramelo Ganhar de você Mas tá tudo que torce de criança Mas está tudo bem Sabe o que eu faço Eu deixo o legado Eu gosto de falar de caramelo Depois da bacana Cê sai machigado Muito bem Sabe que eu vou além Você é muito arrombado Você sai machigado Quando eu pego no microfone Cê tá teima pitado Você gosta de caramelo Mal no seu poço Agora cê morri em cascada Mas quando eu sou um cachorro Largado no final Você não sai maleada É diferente As ideias nós atacam Da mesma forma O que eu falo de mim Não fala sobre você E mostra quem é quem Lá no final das contas Se cê não entende Fica tranquila Que eu sei que tá pronta Se rende Porque você acha Que vai responder Tudo que eu tenho no pente Diferentemente disso Eu não tenho É improviso Eu falo aquilo que eu quero Por isso mesmo Eu mostro por cê Que quem domina a floresta É o caramelo Você tá mandando Você sabe que eu faço Minha festaria Agora eu não me limito Porque você é nenhum amigo Você já mandou essa limita Então você troca o disco Mas não tá tudo bem Eu não entendo Essa aqui é a parada Ou o seu disco Tá arriscado O humor é passado E a sua outra lá Tá quebrada Não, não tá quebrada É porque você desconhece A origem do rap E nós batemos na mesma tese Paras em seguida Se ela repete É esplente Mas você não consegue Por isso que você não contente Fica que eu já sei Eu só pensei Novamente Vim porque eu ensinei Então tá bom Você não ensinou Agora você se aceita Só que agora você se orienta É do hip hop O elemento se apresenta Mas não tá tudo bem Sabe que agora você foi inconveniente Seu obra é potente Só que no fim das contas Os quatro elementos diferentes Você não é os quatro diferentes Você não domina nem sua vertente Eu sou MC Palmas pro DJ Todos os people aqui é presente Os gafineiros também Vemos que tiver ausente A quinta é o conhecimento Nessa aí eu tô exercendo Simplesmente abrindo minha mente Então vamos bater palma Sabe que eu faço Preciso a língua Eu sou sincero Porque você entende Então vamos bater palma pra gente Hoje vai perder de dois a zero Mas não tá tudo bem Sabe que eu faço agora Você repara Porque a rima aqui já dispara Se você quer palmas pra você Dois a zero na lata Se eles baterem palma É porque minha rima não valeu Mas aí continua Mesmo assim eu sei que combateu E a minha nunca que perdeu Pensa sua Você para que domina elemento Mas a verdade vem aqui no micro Os quatro elementos eu domino Eu sou a guarda da rua Faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi o magrão Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer Aê Qual que é isso Não é R.A.B. Você sabe Mas não está de brincadeira Pra me ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar a minha carreira Toda vez Você tá ligado meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round E agora eu entendo o mel O papo tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo mano Nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado meu mano Pode ter certeza que eu faço o queim Mas na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Porque alguns mano Não botam pra aldeia Aê Desse jeito Levanta a mão Pinta a mão pra cima Aê Levanta a mão É que tem que ter uma coisa da hora No bagulho aê É desse jeito Caralho Mano Nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não sei se ele escuta Se ele não entende Dizendo que reclama comigo Liga não fala Que eu te escuto Que se fala te atende Então agora nem fala Esse é seu empenho Chuta com o Nel E vai lá te perguntar Como perder pro magão De dois a sério O que é isso? Dois a sério 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 Já não se ac처 Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Vai favor e faça O que é isso? 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 O que é isso?